Eu sou engenheiro eletricista. Por que por coincidência? Porque eu sou vendedor. E eu sou formado em engenharia elétrica, claro que isso dá um pouco de embasamento para mim na hora de vender, mas não é isso que faz, não é eu ser engenheiro que faz eu vender. Então eu sou formado em engenharia elétrica, eu tenho algumas pós-graduações que a vida me permitiu que eu fizesse, eu morei na Austrália, sou formado em gerenciamento de projetos. E em 2006, desde 2006, eu trabalho com construção civil. em instalações elétricas industriais, fazia Walmart, Carrefour, Extra, Big, trabalhava com obras de instalações elétricas de grande porte. E foi quando, em 2016, eu decidi ir para a Austrália, e eu vou contar um pouco de detalhes disso aí. Mas o legal, gente, é que até 2016, eu nunca tinha vendido nada. Então, vendas é uma coisa que se aprende. E isso a gente vai falar mais um pouco. Como eu disse, eu sou engenheiro eletricista, e aqui eu trabalhava em 2016, governo Dilma, eu trabalhava na construção civil, trabalhava como gerente de projetos desse hotel aqui na Barra da Tijuca. E em 2016, construção civil caindo, o meu patrão chegava para mim e falava assim, Neto, se a gente não arrumar outra obra, eu vou ter que dispensar você, eu vou ter que te mandar embora, não tem serviço e tal. E eu falava, puta merda, o que eu vou fazer? E aqui eram as reuniões que a gente tinha lá de gestão de projetos, e você vê a cara de desespero do povo aqui. O pessoal tudo preocupado, obra atrasada, medo de ser mandado embora, tudo junto. Eu estava nos problemas pessoais que eu tinha, o negócio estava bem complicado para mim, e eu estava endividado. Gente, em 2016, eu estava endividado, trabalhava num lugar que eu estava correndo risco de ser mandado embora, eu tive um relacionamento com uma carioca lá, tinha acabado de terminar, morava num lugar que eu não gostava, porque ela me obrigou a morar perto da casa dela, e a casa dela era longe para caramba do meu trabalho, era duas horas para eu ir, duas horas para voltar, e era um apartamento do tamanho desse palco aqui, que não tinha janela. Então eu morava num lugar que eu não gostava, eu estava endividado, ganhava pouco, sofria sede moral no meu trabalho, porque o meu patrão abusava da pressão por conta do status da obra. Até que esse senhorzinho, gente boa aqui, está faltando o meu, não tem laser, até que esse senhorzinho aqui, ele chegou para mim, ele se chama Mr. Ewan Thompson, ele é um australiano, tem aqui? Então, mas sai aonde o laser? Estou apertando o primeiro botão. Não, deixa sem mesmo. Ah, tá. Aí é o seguinte, esse Mr. Ewan Thompson, já deu um spoiler do próximo slide, esse Mr. Ewan Thompson chegou para mim e falou assim, para quem não sabe, meu nome é Ivo, tá? Ivo. E para ele era mais fácil me chamar de Ivo. Ele falou assim, ô Ivo, por que você não vai para a Austrália? Eu falei, vou fazer o que na Austrália? Ele falou, vai para a Austrália oxigenar a tua cabeça. Você não é casado? Você não tem um passarinho para dar água? Eu contei para ele um pouco meus problemas. Você está endividado, na Austrália ninguém te alcança, número ninguém te liga, os credores não te acham. Vai para a Austrália? Sabe? E eu falei, quer saber? Eu vou para a Austrália. Eu fui lá estudar inglês. Eu fui lá, fiz um empréstimo no nome da minha mãe lá, paguei um intercâmbio no Santander. Santander tem um empréstimo de intercâmbio. E era seis meses de aula e um mês de férias. E eu peguei, sem saber falar nada de inglês, fui para a Austrália. Aqui sou eu na minha sala de inglês lá, com japonês, chinês, colombiano. E eu tinha uma vida de estudante. Meu negócio era acordar cedo, ir para a escola estudar inglês. E depois da aula, a partir da meio-dia, comia um lanche rápido e ia trabalhar. Fazia coxinha, kibe, esfirra, para uma brasileira lá em Melbourne. Aí, outro dia, eu descarregava container. Aqui sou eu com a cara cheia de farinha, de container de farinha. Descarreguei café, descarreguei chocolate, tudo que você imaginava, ventilador. Cada dia era um container diferente. Eu não sabia o que eu ia descarregar. Teve um dia que eu cheguei e abri o container, porque eu ganhava por container. Então, se eu chegasse lá e fosse um container de isopor, maravilha. Se fosse, aí um dia eu cheguei e era um container de saco de café do Brasil, saco de 60 quilos. Para quem nunca teve oportunidade de pegar um saco de 60 quilos, não queira ter, você pega ele e ele desmancha, parece que está carregando uma pessoa morta. Está desmanchando. E era muito difícil. E esse dia, especialmente, eu fiquei muito decepcionado, porque eu precisava do dinheiro e eu não conseguia descarregar o container. Eu acabei ligando lá para o meu patrão, falando para ele mandar alguém para me ajudar. e foi muito frustrante. Então, tem várias histórias sobre os trabalhos. O que mais eu trabalhei foi de servente de pedreiro. 2016, 2022. Servente de pedreiro na Austrália, endividado, Estava eu aqui, eu carregava o carrinho com concreto lá no caminhão, ia lá, jogava lá para eles fazerem a calçada, até que eu consegui um emprego. A desvantagem de você morar fora do país é que você não tem um emprego fixo. O que é emprego fixo? Você não tem a certeza que no dia seguinte você vai trabalhar com alguma coisa. Você sempre está buscando emprego. E quando você arruma um emprego fixo, você fica mais tranquilo, porque você sabe que todo dia, no dia seguinte, você vai ter trabalho. Até que naquela última foto da direita, eu arrumei um emprego fixo que eu fazia calçada. O meu negócio era fazer calçada. Eu trabalhava para uma empresa que fazia calçadas. E lá em Melbourne, cada bairro tem uma subprefeitura. E eu trabalhava para essa empresa que fazia as calçadas desse bairro ali. E eu quebrava concreto na marreta. Essa era a minha função. Eu chegava às sete horas da manhã lá no local da calçada que a gente ia fazer. Meu patrão chegava com um caminhãozinho trucadinho branco assim, com uma bobcat. Todo mundo sabe o que é bobcat, aquele tratorzinho pequeno. A bobcat estava em cima do caminhão. Ele chegava já, já acelerado, não sei se ele tinha cheirado, bicho louco. Sete horas da manhã, eu chegava louco lá. Aí ele falava, tira a rampa. Eu abria o caminhão, tirava a rampa, ele descia a bobcat. Eu tirava as rampas assim, fechava a caçamba, subia para cima da caçamba com a marretinha de seis quilos. E ele ia lá, arrancava o concreto da velho, ele jogava para cima do caminhão e eu tinha que quebrar aquele concreto, a grossura do concreto, eu tinha que quebrar aquele concreto no tempo de ele buscar outra calçada. Porque quanto mais calçada eu quebrasse, mais ele fazia e mais ele ganhava e mais eu me fodia e aí a gente ia. E a minha vida foi assim por um tempo. Tem uma foto que eu achei esses dias ali, sou eu, olha que belezinha a minha meia combinando com a minha camiseta. Aí sou eu, fazendo a calçada, aqui já estava mais... eu peguei a prática mesmo de fazer a ferramenta, no começo lá eu quebrava concreto, aí você vai aprendendo. É bom também, gente, é uma coisa legal para... A gente se acostuma com tudo na vida. Hoje eu tenho 37 anos, eu estou falando de 2016, eu tinha 32, eu trabalhei como engenheiro, minha vida inteira, escritorinho, ar-condicionado, você acha que eu ia imaginar que um dia eu ia estar quebrando concreto na marreta, na Austrália? Então a gente se acostuma, mas acostuma, o seu corpo acostuma, tudo a gente se acostuma. E aqui foi uma experiência muito legal e foi quando eu percebi, vocês estão vendo que eu estou na Austrália e tenho acesso às casas das pessoas, cada vez eu fico vendo as casas. E eu via que toda casa na Austrália tinha energia solar. Toda casa na Austrália tinha energia solar. Quando eu falo toda, é toda. Daí eu perguntei para o meu patrão, deixa eu colocar meu celular no modo de ver, porque tem alguém me ligando desesperadamente aqui. Toda casa tinha energia solar. Eu falei para o meu patrão, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é energia fotovoltaica, o país é movido a energia solar. E eu sou engenheiro eletricista. E eu falei, que porra é essa? Eu não conhecia, não tinha aprendiz na faculdade, não sabia. Aí eu comecei a pesquisar. Lá da Austrália, eu fiz o curso da Blue Sol. Entrei no Google lá, curso de energia fotovoltaica na Austrália. Fiz o curso da Blue Sol e eu morava num quartinho lá na Austrália. Eu dividia o apartamento com um casal de brasileiros. E eu morava num quartinho no meio da sala. Era um canto assim da sala. Vinha uma porta para cá, uma porta para cá, puxava assim, ela fechava aqui. E meu quartinho era no canto. Aí eu consegui resgatar uma foto do meu quartinho. a bagunça. Esse quartinho é onde eu imaginei, que eu desenhei, que eu estruturei a Projet Sol. Foi aqui que eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso. Eu coloquei metas na minha vida e essa lousa ficava na minha frente, onde eu via todo dia, eu acordava, eu levantava. Essa lousa tem uma frase que falava assim, você está evitando o que realmente é importante? Porque isso é o que me motivava todo dia. Eu tinha que fazer o que precisava ser feito para eu criar o que eu queria, o que eu imaginava. E isso é um grande, uma coisa que eu falo muito para vocês, porque às vezes a gente, ah, eu tenho um caderninho onde eu anoto as minhas metas. Você vai lá e fecha a porra do caderno, acabou, você não vai ver, você tem que estar em um lugar que você veja sempre. Isso não é papo de coach, não, de vendedor, é papo de coisa que funciona. Quando você tem realmente uma meta, onde você desenha ela, esse quadradinho aqui, essa parte aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui era um planejamento meu de uma viagem que eu ia fazer. O que eu fiz? Eu fui para a China. Vou falar aqui. Para ir para a China, eu tinha que economizar 3 mil dólares. Eu tinha o prazo para eu ir para a China. Se eu não me engano, eram 8, 9, 10 semanas. Eu dividia as semanas aqui, quanto eu tinha que fazer por semana. Então estava aqui, eu tinha que fazer tantos dólares por semana. Coloquei aqui, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 10 dias eu ficava vendo o quanto eu tinha que fazer. Então o fato de você estar sempre olhando no negócio, faz com que você consiga as coisas. E olha que legal também que eu consegui resgatar para vocês. Isso aqui não tem nas outras apresentações. Foi o dia que eu criei o nome Projeto Sol. Olha aqui. Esse meu amigo aqui, meu melhor amigo, Gabriel. Eu estava trocando um papo com ele. Esse cara é formado em marketing. E ele é um cara muito criativo. E a gente estava tentando achar o nome da empresa. Olha o dia que eu achei o nome da Projeto Sol. Eu mandei para ele aqui, irmão, boa tarde. O que você acha do nome Projeto Sol? Não tem Insta, nem Face, nem nada. Ele falou, bom dia, irmão. Ele falou assim, bom nome também, irmão. Aí ele entendeu que eu perguntei se ele tinha Face. Ele falou assim, não tenho Insta, nem Face. Mas ele falou assim, bom nome, irmão. Não foi uma coisa. Ele falou, nossa, que nome que você achou. Às vezes a pessoa fica pensando num nome, acha que é ruim e tal. A Projeto Sol foi assim. Ela nasceu aqui, dia 30 de outubro de 2017, o dia que eu mentalizei o nome dela. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar eventos de energia solar. Lembra lá que eu trabalhava com servente pedreiro? Tinha dia que eu trabalhava como montador de stand, de eventos. Esse dia aqui, por coincidência, eu montei o stand da Canedia num dia anterior da feira. Imagina que é a Intersolar. Eu fui contratado para montar o stand da Canedia na Intersolar. Aí, no dia seguinte, eu meti um ternão e fui lá, como se eu fosse um empresário, lá no stand da Canedia. Mas eu tinha montado o stand e eu estava conhecendo o mercado. A partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu ia focar no meu negócio, eu fiz tudo o que precisava para eu focar no meu negócio. E aí, eu participei das feiras, daí eu decidi ir para a China. Na Austrália, na China, é perto, e a passagem era barata para ir para a China. Eu fui para a China. Lá, eu conversei com o chinês. Essa feira aqui chama Canton Fair. O Radamets conhece lá. Canton Fair, lá em Guanju. É a maior feira que tem de tudo que você imaginar para importação lá. E tem a feira de solar lá. Tem a Intersolar na Alemanha também, que é top demais. Mas essa feira aqui, eu fui lá por quê? Porque eu vi que as placas vinham da China. Eu falei, vou dar uma carteirada no chinês lá, vou falar que eu sou o empresário, dono da Progestol, e que eu quero importar a placa para o Brasil. Não tinha um real, um dólar no bolso. Eu fui lá para entender do mercado. Aí, eu cheguei para o chinês, falei que eu queria importar a placa para o Brasil. O chinês falou assim, para o Brasil, a gente não tem interesse, o mercado no Brasil é embrionário. Eu falei, se é embrionário, é para lá que eu vou. Eu vi que a norma tinha sido revisada recentemente, tinha muito poucas instalações no Brasil em 2017 ainda, até que em 2018, de 2017 para 2018, cheguei no Brasil, no Réveillon, e eu abri a Progestol no dia 1 de 3 de 2018. Foi assim que começou. Progestol Energia e Butosato Neto. E a Progestol começou nesse escritório aqui, home office, na minha casa, na casa da minha mãe. Morava de favor lá na casa da minha mãe, não tinha um real, e fui vender. E não vendi porra nenhuma. Por quê? Não é fácil vender. Vocês sabem que não é fácil vender. Eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha as técnicas suficientes, eu não tinha nada. E eu fiquei desanimado. Só que eu continuei estudando, continuei estudando. Aí um dia eu fui visitar um amigo meu, e eu estava desanimadão, ele falou, cara, aluga um escritório, porque se você alugar um escritório, vai passar mais credibilidade para o seu cliente. Viu, meu amigo? Você fez uma pergunta para mim, que você está home office. às vezes, às vezes, alugar escritório faz com que você tenha o compromisso de pagar o aluguel e você se vira para arrumar o dinheiro. Não é o fato de você ter o escritório que vai fazer você vender, é o fato de você ter uma dívida que faz você vender. Então, às vezes, funciona. No meu caso, eu fiz isso e abri a projeçãozinha aqui. é 3x5, escritório lá na cidade de Itacoarituba. Por que Itacoarituba? Porque a minha família é de fartura. Fartura é... Lá não é fartura, está lá farta tudo. Aí é fartura, tem 15 mil habitantes, tem gente aqui que mora em cidadezinha pequena, mas eu pensei assim, santo de casa não faz milagre. Então, eu falei, eu vou abrir na cidade vizinha, de uma cidade vizinha, ninguém me conhece, vamos me respeitar, como um profissional da área. Porque, às vezes, você está em um lugar na sua cidade e você trabalhava com outra coisa, você fez cagada no passado aí, quem nunca, não é? Fez cagada no passado, você está meio queimadão, aí, ó, fulano que trabalhava com venda de carro, que vendeu um carro roubado para mim, agora está vendendo solar lá. Não adianta, meu amigo, vai morar longe de casa, não é? Aqui não. E eu montei o escritório lá em Itacoarituba. E eu fiz a minha primeira venda no dia 21 de sete de 2018, ou seja, eu abria Projessol. O CNPJ saiu dia 1 do 3, mas vamos falar que eu abria Projessol no dia 1 de janeiro de 2018. Foi quando eu comecei mesmo a estruturar a minha empresa ali, lá naquele escritório. E aí, minha primeira venda foi dia 21 de sete. Eu paguei para trabalhar, tive prejuízo, foi falado isso aqui ontem. Os primeiros cases ali, não adianta que você não vai querer ganhar, você não vai ganhar dinheiro. Na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é gerar cases, gerar credibilidade, sabe? Isso chama-se custo do aprendizado. Tudo tem um preço. Não adianta que você vai querer sair ganhando dinheiro, o negócio tem um processo. Então, eu demorei para vender. E essa foi a primeira obra minha, da Projessol, de Campos do Jordão, quatro plaquinhas. E o ano passado, a gente fez umas obrinhas pequenas. Isso aqui foi uma venda que eu fechei. Essa uma venda são 11 prédios, somando as potências da 6.3 mega em uma venda. Aqui tem algumas fotos. O projeto ainda está em execução para quem não sabe, isso aqui é o Hospital do Câncer de Barretos. Isso porque tem a Eco Power lá na cidade. Então, a gente... Esse projeto ainda está em execução, fica aberto para quem quiser visitar. No dia que alguém for em Barretos, avisa que eu levo vocês lá, vocês acompanham o nosso time lá. Isso aqui é uma usina de 3 mega que está em execução também. A gente está fazendo o alambrado. Essa foto é de ontem. Isso aqui é o caminhãozinho que está concretando aqui a parte de alambrado. Barretos. E aqui é uma faculdade, está vendo? Então, tem um videozinho só para vocês verem a dimensão do tamanho dos projetos. É o quê? Tem engenheiro bom. Ele conhece o meu sócio, o Lucas. Mas o Lucas não... Da venda, não participou nada ali. Ele está agora... Outra coisa legal, ele conhece o meu engenheiro, o meu sócio, o Lucas, que é o meu diretor de engenharia. Quando vocês criam um relacionamento com o cliente de vocês, não importa o que vem depois da instalação, vocês têm que manter esse relacionamento. Porque depois que você passa o bastão para a parte de operação, você tem que... Você sempre vai ter um contato com o seu cliente. Então, é bom você... A venda tem que ser bem feita para que você dê o suporte para o seu cliente depois. E deixe claro para ele que depois da instalação, você vai estar lá para dar o suporte, mas tem outro time que cuida. Na ProjetoSol, é outro time que cuida. Bom, aí a gente vai começar a falar da venda especificamente. Lincoln comentou um pouco sobre tirador de pedido, vendedor. Qual que é a diferença de vendedor e tirador de pedido? Tirador de pedido é aquele cara que... Vou dar um exemplo da loja de material de construção. Você chega na loja de material de construção, você fala... O cara vai te acompanhando assim, você fala, eu quero esse piso, eu quero essa torneira, eu quero tanto saco de cimento, ele vai anotando, passa no caixa, paga lá, vai entregar na tua casa. Ele vendeu? Não, ele tirou o pedido, ele não teve um trabalho nenhum ali. Então, existem vários tipos de negócio que a venda é tirador de pedido. Mas, olha a diferença desse cara tirando pedido, do mesmo cara, de um vendedor, no mesmo lugar, na loja de material de construção civil. Eu, por exemplo, chegaria no lugar, estaria trabalhando na loja de construção, eu visitaria todas as obras da cidade, faria contato com todos os mestres de obras da cidade, veria em que status está cada obra, daí eu chego lá na obra do cara e falo, ô, fulano, tudo bem? Como é que está? Eu sou da neto material de construção lá, estou vendo que você está começando a parte de hidráulica aqui, você já tem os tubos? Não, dá o seu projeto para mim, deixa eu levantar para você, porque se você ficar parado, o seu material vai ir, o seu pedreiro, o seu ajudante vai ficar sentado, aí você vai pagar a diária do cara. Você faz essa venda ativa. Então, na mesma área, tem os dois tipos de vendedor. No solar, a gente precisa de vendedor, não de tirador de pedido. É uma venda muito complexa, você tem que explicar para o seu cliente, você tem que criar conexão, a gente vai falar disso mais na frente, mas essa é a diferença de vendedor e tirador de pedido. Entre os vendedores, existe o cara que é vendedor amador e vendedor profissional. O que é o vendedor amador? O vendedor amador é aquele vendedor que está vendedor. Hoje, ele está vendedor. Um exemplo. O neto é vendedor, mas ele tem um sonho de abrir uma quadra de beat tênis. A quadra de beat tênis custa 100 mil reais, então ele trabalha lá na Projessol para alavancar uma grana, para juntar os 100 mil reais, para ele ir lá e abrir a quadra de beat tênis. Tem alguma coisa errada com isso? Não. É o sonho do neto. Deixa o neto com o sonho dele. Mas ele vai te abandonar, porque ele não é vendedor. Ele está vendedor. O vendedor é aquele cara que vende a vida inteira alguma coisa, depois que ele aposenta, ele vai vender outra coisinha para cumprimentar a renda dele. Esse cara é vendedor? É aquele cara que vive venda, estuda venda, gosta de vendas, é apaixonado por vendas, ele vende tudo. Tem uma vendedora que trabalhou para mim, que ela vendia, no WhatsApp dela, ela vendia carro, boi, frango, solar. Não tem nada errado, mas essa pessoa é vendedora. Ela é vendedora. Então, busquem, quando vocês forem recrutar pessoas, busquem vendedores que são vendedores, não que estão no cargo de vendas. É muito importante vocês saberem identificar isso, porque senão essa pessoa vai te abandonar, ela tem um sonho, não tem nada de errado com o sonho dela. Está tudo certo, mas ela vai te abandonar, uma hora ela vai te abandonar. E o vendedor profissional, ele é disciplinado, a gente vai falar muito disso aqui. Por quê? Porque ele tem, o vendedor, quando a gente faz alguns testes vocacionários, testes não, testes de disque, que chamam, tem uns testes que o pessoal do RH Renováveis faz, o Pedrão está aí, identifica se o cara é analista, se o cara tem alguns perfis. O vendedor, ele é objetivo, ele tem que sentar e fazer as coisas, porque senão, não é produtivo. Então, por quê? Porque ele é disciplinado, ele faz o que precisa ser feito. E outra coisa, o bom vendedor, ele tem que ser ambicioso, por que o cara tem que ser ambicioso? Eu aprendi uma coisa com o Elcio, lá da Rua de Nick, o vendedor chega agora para entrevistar, a primeira coisa que eu pergunto para ele, ele fala assim, cara, qual foi o maior salário que você ganhou na tua vida? O cara fala, dois contos. Não tem nada de errado do cara ganhar dois contos. O problema é que o padrão de vida dele é de dois contos. E se o cara não for ambicioso, se ele ganhar quatro contos, é o dobro do que ele ganhou na vida. Para ele está bom. Você está bom? Não. Mas para ele está bom. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas está vendo como você tem que buscar perfil de vendedor ambicioso? Por quê? Porque senão a sua empresa vai quebrar. O cara vai ganhar muito dinheiro no primeiro mês, no segundo mês ele não vai ganhar. Para ele está bom, porque ele nunca ganhou tanto na vida dele. E aí, como é que fica? Então esse cara tem que ser ambicioso, esse cara tem que sentar na tua frente e falar assim, eu já ganhei dois contos. Ele pode chegar até ganhar dois contos. Cara, eu ganhei dois contos, mas eu quero ganhar 20, 30, 40. Por que eu falo isso? Porque a venda, trabalhar com vendas, é o único jeito de você mudar de vida. Olha a diferença de mudar de vida do que melhorar de vida. Ah, fulano lá vendeu bem esse mês, ganhou uma grana, foi lá e comprou uma cama box. Ótimo, ele melhorou de vida. Ah, fulano ganhou bem lá, ele foi lá e comprou uma TV de 50 polegadas. Beleza, ele melhorou de vida. Vendas dá tanto dinheiro que se o cara souber como fazer, como vender, se ele vender bem, ele muda de bairro, muda de cidade. Ele muda de... Ele começa a frequentar lugares, clubes, viagens. Ele muda de vida. Então, contratem e sejam pessoas ambiciosas. Ai, Neto, mais dois contos para mim está bom. Cara, beleza. Só que você não serve para as empresas de energia solar. O seu patrão vai ficar o dia inteiro te enchendo o saco para você vender, e você não vai vender. Aí você vai fazer aquele basiquinho para não ser mandado embora, mas também não bate meta e fica ali escondido no limbo da empresa. Aí você não performa, o seu patrão se frustra. Então, isso aqui é um perfil que vocês têm que buscar e que vocês têm que ser. Ah, e outra coisa, eu lembrei ali, não pode ter preguiça. Por que não pode ter preguiça? Porque olha a quantidade de coisa aqui, isso aqui é uma coisa para vocês pensarem. Quanto tempo vocês demoram para gerar uma proposta hoje, mais ou menos? Ah, 30 minutos. Quantas propostas geram por dia? Se o dia tem 8 horas, você tem que gerar, então, 16? Beleza, mas vocês geram quantas? Então, vamos falar, descontando a hora do almoço, descontando tudo, vocês geram 10? Mais? E quantas vocês criam conexão com o cliente para falar com o cliente? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas se vocês estão gerando 30 propostas por dia, mandando 30 propostas por dia, vocês estão panfletando, vocês não estão vendendo. É diferente. Vou comentar um pouquinho disso na frente. Mas quantas propostas geram por dia? Quantas ligações vocês fazem por dia? Quantos follow-ups vocês fazem por dia? Aí o pessoal agora que é gerente de time comercial, que tem, pessoal que é dono de empresa. Qual que é a meta dos seus vendedores? Se os vendedores têm meta, eles sabem quanto eles precisam vender? Porque se eles não souberem, qualquer coisa que eles venderem está bom. E qualquer coisa que eles venderem, você não vai ter como cobrá-los. Sabe? Então, isso aqui é coisa para vocês refletirem, mas isso aqui entra na parte de processo lá do Lincoln. no playbook lá, você tem que estruturar, o seu vendedor tem que saber, no mínimo, você tem que vender X. Sabe? Para você vender X, o Douglas falou ontem, um exemplo. Na Progessol, o vendedor tem que vender 250 mil por mês, residencial, quando ele entra. Se o ticket médio for 25 mil, o vendedor tem que vender 10. Para ele vender 10, ele tem que fazer tantas propostas, tantas ligações, ou tantas prospecções, para fechar tantas propostas, fazer tantas negociações, para vender 10. Então, se você tiver uma meta, é fácil você desenhar de trás para frente, para saber quantas ligações, ou quantos leads você tem que atender para fechar. Mas isso aqui tem que ficar claro para o vendedor, senão ele fica muito solto. Sabe? A responsabilidade de cuidar do vendedor é sua, é gerente. Se você é dono de empresa, você cuida do time, a responsabilidade é sua. O vendedor não vai ficar. É difícil ter um vendedor que ele é alto, se auto cobra. É muito raro. Então, você tem que cobrar. O bom vendedor, ele é aquele que enxerga a oportunidade durante o primeiro contato com o seu cliente. Como? Criando relacionamento. Então, tudo que foi falado aqui, do Douglas ontem, por exemplo, e do Lincoln, que tem processo, o Douglas fala muito de lead, vocês não vendem, porque, em vez de vocês fazerem propostas, vocês não estão conversando com o cliente, demonstrando um real interesse no cliente. Vocês têm que primeiro usar, tentar descobrir qualquer coisa, ponto de conexão, para você criar esse relacionamento. É assim que você vai vender. É relacionamento. Isso é muito importante. A missão, missão que vocês têm, é de criar relacionamento. Isso aí é o que vocês têm que passar para o seu time. Vocês têm que criar relacionamento. Por quê? Porque quando você cria um relacionamento, o cliente, ele vai voltar em você depois, porque você criou um relacionamento. Se você só mandou a proposta, você se nivelou com todo mundo que só mandou a proposta, acabou. Se você se diferenciou do cara, do concorrente, o cliente vai vir até você. Então, olha um exemplo. Esse cara aqui, terça-feira agora, por isso que é legal, eu mostrei isso aqui, acho que eu não mostrei isso aqui no meu Instagram, mas eu trago coisas reais. Isso aqui foi eu, que atendi esse cliente, foi uma indicação de um representantezinho meu, de uma cidade lá. E esse representante me ligou e falou assim, ó, o Mauro da sorveteria quer colocar energia solar, liga para ele agora. Fui lá, liguei para ele, falei com ele, e daí eu já mandei o WhatsApp para ele aqui, pedindo, ó, é o neto da Projesol, que eu já tinha falado com ele. Ele falou aqui, ó, estou chegando no escritório, eu mando a conta para você. Aí eu falei, beleza, fica tranquilo, forte abraço, mandei umas fotinhas da nossa instalação. Aí ele mandou a conta, ó, a conta dele, dá para ver aqui, ó, ela vem 1.800, 1.300, 1.800, 1.300, 1.800, aqui vem 24.000 kWh. Pá! Eu peguei a conta, dei o zoomzinho ali, marquei, aí eu liguei para ele, falei assim, ó lá, mandei um áudio para ele, falei, ó, o que é isso aqui? Falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, rapaz, nem te conto, a concessionária não veio medir aqui o meu relógio, não veio, fiquei quatro meses sem medição, agora eles vieram medir, pegou cinco meses para trás aqui, eles não querem parcelar a minha conta, eu não sei o que eu faço. O que eu fiz? Puta merda, hein? Esses caras são complicados, acabam com a gente, né? Tem vendedor de solar que fica feliz quando a conta sobe. Eu tenho certeza que vocês ficam felizes quando a conta sobe. Você chega na frente do cliente e fala assim, vai subir. O cara fala, puta merda, e vai subir de novo. Vocês têm que se doer, vocês têm que criar conexão, cria conexão com o cara. Cara, a conta minha está alta, fala, puta merda, cara, olha lá, puta merda, hein? Esses caras são complicados demais, acaba com a gente. Ele mandou um ódio de dois minutos metendo pau na concessionária. É a dor do cara. Cria conexão com o cara, é a dor do cara. Aí eu falei, caramba, que absurdo, é triste demais, olha lá, eu dei corda, olha lá, puta, aqui, dois minutos, caramba, que absurdo. Vamos te ajudar sim, você vai parar de dar dinheiro para esses caras. conexão. Ontem, para quem entrar, gente, vocês têm que me seguir no Instagram, tudo que eu falo aqui, eu falo lá no Instagram de graça para vocês lá, vocês têm que me seguir, é Neto Projet Sol, depois vocês me seguem lá. Neto Projet Sol. Eu postei um Reels ontem, eu estava aqui no hotel, ontem, vendendo, porque ontem era o dia 31, e eu precisava bater a minha meta, porque eu sou vendedor, e eu estava lá vendendo, e eu mostrei lá, como que eu fiz uma conexão com o cliente. O cliente entrou no, a gente tem uma plataforma lá de conversa no WhatsApp, chama Chat Guru. Entra lá depois, vocês me perguntam lá, se vocês quiserem saber mais. E caiu na minha tela ali o Chat Guru, entrou um carinha, ali, está lá, bonezinho, marrentinho, tal, a fotinha dele de WhatsApp. Eu falei, que fotinha da hora, hein, amigo? Primeira coisa que eu mandei para ele, ele deu risada, ha, 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 ha. Falei, top, cara, parabéns, você é estiloso. Falei, você é estiloso. Acabou, cara, ganhei o cara. Aí comecei a conversar com ele e tal, porque eu queria fazer um orçamento para a minha casa. Eu comecei a criar conexão com ele, falei, você trabalha com o que, cara? Ele falou, trabalho com móveis planejados. Falei, puta merda, cara, acabei de contratar os móveis planejados para o escritório novo da Progesol, a gente está construindo, a gente está fazendo escritório de grandes projetos, lá em Indaiatuba. Acabei mesmo de contratar, o Bruno está de prova ali, acabei, acabamos de contratar, falei, cara, acabamos de contratar o escritório, o móvel planejado. Ele falou, que pena. Aproveitando, eu vou mandar a conta da minha empresa para você também. Ele não tinha falado nada da conta da empresa. Ele falou, eu mando a conta da empresa. Daí eu falei, e como é que chama a tua empresa? Ele falou, mandou lá o Instagram. Ele mandou o Instagram, eu peguei, printei a foto de uma sala de reunião lá. Falei, nossa, cara, que projeto maravilhoso. Aí ele, ai, obrigado, não sei o que. O cara ficou todo todo, mandou um áudio de três minutos falando do negócio dele. Acabou. Ele pode pegar 50 orçamento, ele vai lembrar de quem? Do cara que falou que ele é estiloso. É, ele vai falar, ele vai lembrar, porque eu fugi do caminho que todo mundo segue. Isso que é gerar conexão. Entendeu? O cliente, ele vai comprar com você, pelo seu atendimento, não pelo seu preço. Então, não adianta a gente falar para vocês que tem o RD Station, que tem lead, que cai no Facebook, que vocês vão ter 50 leads por dia, se vocês não souber atender o cara, vocês tem que fazer amizade. O trabalho de vocês, na empresa de vocês, é fazerem amizade com o cliente. Se deixar, eu fico o dia inteiro falando com o cliente. Ontem até falei para a Nayara, que é a esposa do Bruno, eu falei assim, a noiva do Bruno. Eu falei, Nayara, eu estava falando assim, e eu mandei, o que eu faço? Se eu dou aquela azeitada no cliente, eu mando para o vendedor. Já mando ele pré-vendido ali, mando para o vendedor. Eu até falei para a Nayara, isso aqui é maravilhoso, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando com o cliente aqui, papiando, conversando, cachorro bonito, o Lincoln falou o que eu falei mesmo. A vantagem dessa ferramenta do ChatGuru, não estou fazendo propaganda do ChatGuru não, é que eu consigo acessar a conversa do meu vendedor ao vivo com o cliente. E eu consigo falar com o meu vendedor na conversa, sem o cliente ver. E eu estava ali na conversa da Nayara, e a foto do WhatsApp tinha um bebezinho novinho. Eu falei, elogio o bebê. Desse jeito, eu falei para ela, Nayara, elogio o bebê. Ela, nossa, que nenenzinho lindo, é o quê? Sua filha? Ela falou, não, minha neta. Quantos meses tem? Acabou. Quantos meses tem? Nossa, eu também estou querendo. E vai engajando, vai engajando. A outra foto, e eu comecei a participar disso ali, outra foto já era um cachorro. Falei, fala do cachorro. Aí ela, olha que cachorro que é, que raça que é. Ah, é Shih Tzu. Ai, nossa, meu sonho é ter Shih Tzu. Eu odeio cachorro. Mentira, eu amo cachorro. Estou dando um exemplo. Às vezes o vendedor não gosta, eu todo dia eu vi, o cara virou palmeirense, o cara é corintiano roxo, o cara virou palmeirense para fechar o negócio. É virar, é ter conexão, gente. É isso que vende. É gerar conexão. Não importa o ramo de trabalho seu. Se você trabalha com vendas, é conexão. É conexão. E aí, quanto tempo você acha que a gente precisa, quanto tempo vocês acham que você precisa para gerar um relacionamento com o seu cliente? Não é mandar conta, faz proposta. Não adianta. Você tem que ter o tempo para conversar. Ah, Neto, mas tem cliente que não quer papo. Beleza. Por quê? Porque ele tem uma prioridade naquele momento. Na hora que ele tiver o tempo para ver com você, ele vai falar de você. Ele vai falar. Às vezes você deixa a última mensagem lá, fala assim, então tá bom, te aguardo. Nunca mais o cara fala com você. Se você pegar uma foto, você vê a foto do cara, o cara tem um cachorro, você pergunta, que rasca é o cachorro? E deixa a última pergunta lá. Parece que o cara trava, ele vai querer responder, que rasca é o cachorro. Verdade, porque você mandou uma pergunta que exige uma resposta. então isso é criar conexão, sabe? E isso aí não tem como eu ensinar a vocês, vocês têm que ir pegando o dia a dia ali, o passo a passo. Existe outro dia, hoje eu vi que tem um treinamento para atendimento humanizado. Descobri hoje que existe treinamento para atendimento humanizado. Eu já faço atendimento humanizado, eu posso treinar meu time, mas às vezes, vocês podem buscar empresas que dão treinamento para atendimento humanizado, porque é isso que vai vender. É isso que vai vender. Aí, entre 40 e 60 minutos, você não consegue fazer amizade com o cara rapidinho. Então, quando eu falei assim, quantas propostas você faz por dia? Vocês podem fazer 30, mas um bom atendimento demora. Exige um tempo. E eu tenho certeza que se você se dedicar àquele cliente, de verdade, se você se interessar por aquele cliente, porque tem um vendedor que é interessante e um vendedor que é interesseiro. Você tem que ser um vendedor interessante. E isso exige tempo, exige dedicação. Então, um bom atendimento demora uns 60 minutos, mais ou menos. E quanto tempo hoje você demora para atender quando o cliente cai para você? Se ele vem por lead, se ele vem por ligação? O cara veio. Ele está quentíssimo, porque ele veio. Não tem cliente desinteressante. Se o cara caiu lá no teu lead, você falou, opa, tudo bem? Meu nome é Neto, tu da Projeto Sol, cara, que cachorro legal, lindo, fez... Manda a conta. O cara mandou, cara, ele quer comprar. Hoje a coisa mais valiosa que existe é o tempo. Se o cara está dedicando o tempo dele ali para mandar as coisas que você está pedindo, está na sua mão. Você tem que atender esse cara. Então, não percam o time da venda. Por que eu falo isso? Porque isso aqui eu aprendi lá no treinamento do Douglas. Que quando você atende esse cliente, até cinco minutos que ele caiu para você, aumenta em 70 vezes as chances de você fechar a venda. Porque o cara está ali, naquele tempinho ali, para resolver alguma coisa, para resolver isso dele. Ele quer resolver o negócio do celular no minuto do almoço dele lá. Ah, não, mas vendedor, na hora do almoço, para. Para. Beleza, a CLT manda para parar. Mas vendedor que é vendedor mesmo, para. Vendedor que é vendedor, na hora que está em casa, à noite, lá, se o cliente caiu na hora para você ali, oh, estou aqui assistindo o jogo, lembrei do solar, porque vamos, cara, não tem hora, desculpa. Se você é mimizento, que é só trabalho das oito às seis, não vai trabalhar com outra coisa, vai trabalhar no banco. É, vai trabalhar no banco, entra às dez, sai às três, acabou. Entendeu? Aqui não adianta, você tem que vender a hora que o cliente quer comprar. E na hora que ele quer comprar, se você se dedicar a ele, se você der atenção a ele, ele vai comprar com você. Ele pode não comprar naquele momento, ele vai fazer orçamentos, depois ele vai voltar em você, porque o neto é mais legal. O neto é mais legal. Eu estava ali esperando para palestrar. Me ligou um cara lá da cidade de Fartura, falou que o asilo de Fartura vai fazer um orçamento, que é fazer um orçamento de energia solar. Eu falei para ele assim, vocês podem estar no meu WhatsApp. Eu falei assim, beleza, como é que vai ser isso aí? Vai ser leilão? Vai ser licitação? Vai ser como? Ele falou assim, não, a gente tem uma verba de 70 mil. Quem vier aqui com um projeto de 70 mil, que gerar mais, ganha? O meu gera 500 mil kWh a mês. Eu falei para ele, cara, vou te dar uma dica. Pede potência. Fala assim, eu quero um projeto de 70 mil, e quando você receber os orçamentos, quem tiver a maior potência ganha. Eu falei, por quê? Porque é a potência que gera energia. A fórmula da potência é geração igual a potência vezes o HSP, vezes o número de dias do mês, vezes 0.1, o coeficiente de erro de vocês lá, 0.78. Para quem não sabe isso, por favor, estudem, vamos falar disso depois. Essa é a fórmula da geração. Quem quiser depois saber disso de novo, me chama no Instagram, no direct, que eu dou um treinamento lá no Rios para vocês. Essa é a fórmula. Eu falei a fórmula para ele ali, cara, a partir do momento que você ensina alguma coisa a alguém, você vira referência. Ele falou, cara, muito obrigado por me ajudar, eu não sabia disso, eu posso te ligar depois para você me explicar melhor? Aí eu faço o que você está falando para a gente igualar o negócio. Eu falei, é isso, cara, iguala. Só que eu vou ganhar esse negócio, porque como é por asilo, eu vou fazer um preço bem diferenciado e eu vou ganhar isso aí. Ele falou, maravilha, é isso que a gente precisa, os velhinhos aqui estão precisando e tal. Mas você entende que isso é um atendimento? O cara queria um orçamento. Eu ensinei o cara como orçar um negócio, que ele nem sabia o que orçar. E foi ali agora. Acabou de acontecer. Isso é atendimento humanizado. Ninguém pede orçamento por pedir. Então, foi aquilo que eu falei, se o cliente entrou em contato com você, no mínimo, o interessado ele está. O interesse existe, é obrigação sua não deixar o cara sair. Se mantém, é interessante, amarra esse cara. Entendeu? Algumas técnicas para o fechamento de vendas. Existe uma técnica que é essa aqui, fechamento presumido. Na sua cabeça de vendedor, já está vendido. Aí você chega para o cara, apresenta a proposta lá, fez aquela amizade, chegou no escritório do cara, cara, que escritório lindo, parabéns. Meu sonho é ter um escritório desse. Sabe, tem um cafezinho aí? Tem. Pega um café, toma um café com o cara, tal, não sei o quê. Depois que você apresentou a proposta, tirou todas as dúvidas dele. Ficou alguma dúvida? Não. Então, eu estou trazendo aqui o aceite para você assinar, para a gente seguir o que projeta. O termo. O termo, aprendi isso hoje. Vou aplicar lá. Aprendi isso hoje. Vou trazer aqui o termo para você assinar. A gente já dá segmento, já compra o seu material. Ah, não, mas não vou fechar. Falei, não, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dúvida? Não, não tem dúvida. Falei, então, estou trazendo o termo para você assinar. Falei, não, mas não vou fechar. Mas qual que é a sua dúvida? Está presumido, já está fechado. Ah, não, mas é que você está mais caro. Falei, mas... Beleza, estou mais caro, mas cadê as outras propostas para a gente analisar junto aqui? Então, vamos conversar aqui. Lembre-se, você já criou a conexão com o cara. O cara já é teu amigo. Se ele já é teu amigo, ele já vai abrir as propostas, vai, então, eu estou com essa proposta aqui, já fecha, então, para a gente seguir. Então, isso é você estar presumindo, já está presumido. Quando a gente vai começar a sua implantação? Você gostaria que a entrega fosse em qual data? São perguntas que você faz que já está fechado. Cara, onde? Vamos dar uma volta na tua empresa aqui. Essa parede, o inversor vai ficar top aqui. Eu faço isso, já faço o cara imaginar onde vai ficar o inversor, de preferência perto do ponto de conexão, para a gente não gastar muito com o material CA. Eu já induzo o cara, isso aí também é outra coisa, para vocês não tomarem ferro no CA, você já induz o cara a colocar. Não, mas eu quero ir na parede lá. Não, meu amigo, na parede lá não dá, tem que ser aqui. Lá pega fogo, aqui não. Bota medo no cara. 30% a menos geração naquela parede lá. Tem que ser aqui. O quadro do cara é aqui do lado. Você já botou o CA no bolso. Mas é isso. Então, isso aqui é uma técnica. São técnicas. Se o cara não quer fechar com você, isso aqui eu aprendi no Douglas também, ferra com a negociação. Se ele não fechar com você, ele não vai fechar comigo, não vai fechar com ninguém. Aí o cara chega e diz, não, porque eu não vou fechar com você. Mas por quê? Eu não fechar com o cara. Ele te falou tudo mesmo? Ele falou tudo o quê? Ele falou, está vendo? Ele não falou tudo para você, cara. Mas tudo o quê? Ele falou, está vendo? Ele não falou. Pergunta para ele se ele vai falar tudo para você. Ele não vai falar tudo para você. Eu vou. E o que é tudo? Ele falou, é tudo, ué. A taxa do cara lá é fixa? Ele falou para você? Ele falou, não. Eu falei, então. A minha também, ué. Não sei, mas ele falou tudo para você. Dá aquela travada no cara. Outra coisa aqui, ó. Cadê o negócio? Aqui, ó. A empresa dele tem registro no CREA? Porque você é uma empresa de engenharia. Se vocês não sabem, vocês trabalham com energia e vocês são uma empresa de engenharia. Quem ainda não se posicionou dessa forma, vai vender coco na praia. Vocês são uma empresa de engenharia. Se você não tiver um engenheiro responsável pela sua empresa, já está errado. E se eu souber que você não tem, você se fodeu. Porque eu vou falar isso para o cliente. Eu vou falar. Cara, o cara nem tem engenheiro, velho. Está louco? Isso pega fogo o negócio. Quem é o responsável? Ah, meia que fulano assina. Fulano assina. Ele assina para um monte de gente. E aí? Bota medo no cara. Qual é o capital social da empresa do cara? Alguém sabe o que é capital social? Todo mundo sabe o que é capital social. O valor que tem que ter em caixa lá para você abrir empresa, que se caso der alguma merda, fica aquele valor para você cobrir. Não necessariamente que você tenha que ter esse dinheiro. Mas o capital social, quando você aumenta o valor do capital social, você tem que provar que você tem aquele dinheiro. Então, assim, o capital social da empresa do cara é 5 mil reais. O sistema custa 10. O cara não consegue pagar um sistema, se der merda. O cliente sabe disso? Às vezes sabe, às vezes não. Você fala, cara, olha o capital social do cara. Onde você pega isso? Consulta o CNPJ lá, você consegue baixar o negócio. Você vê. Você fala, olha aqui, velho. A Prodessol tem 2 milhões de capital social. O cara aqui tem 5 mil. Se der merda no teu sistema, quem vai pagar? É o cara? Da onde que ele vai pagar? Joga água no chopp do cara, velho. Deixa o cliente. No mínimo, esse cliente vai botar o concorrente na parede e fala, velho. Senta aqui, vamos conversar de novo. Pode falar. Pode. Eu estava comentando com a colega, eu argumento bastante em cima de marca. Nas propostas, a gente pega muito orçamento de concorrente, que a gente consegue ganhar, porque o cara não põe nem marca do que ele está vendendo. E eu coloco. É um outro argumento. Volto a falar. Conexão com o cliente. Esse é o ponto que vai fazer você fechar a venda ou não. Dependendo de marca ou não. Eu vou chegar um pouquinho mais na frente. Deixa eu ver aqui. Se ele não fechar com você, ele não vai fechar com ninguém. Como você entende as reais necessidades do cliente? Fazendo perguntas. Eu vou entrar no ponto agora aqui. Fazendo perguntas. Um exemplo de pergunta que é muito boba. Boba. É muito boba. Mas olha como ela faz sentido. Você chega para o fulano e fala, fulano. Fulano caiu para você lá no lead. Fulano, tudo bem? Nossa, que cachorro bonito. Gente, é padrão. O cliente caiu. Você não vai falar de solar. Você vai falar de qualquer coisa. Vai falar que a chave que o Brasil for sorteado hoje... Você tem que ter conhecimentos gerais. Hoje está tendo a sorteio da chave da Copa do Mundo. O Brasil pegou um grupo baba. Primeira coisa que você fala. Você fala, nós demos sorte no grupo do Brasil. Fala isso. Sai do mesmo. Cria conexão com o cara. Aí você criou conexão. Gastou lá seus 10 minutos criando conexão com o cara. Aí você vai fazer essa pergunta aqui. Fulano, só uma perguntinha para a gente começar aqui. Por que o senhor quer colocar energia solar? Você pergunta o porquê. A pessoa fala o porquê. Ela fala o motivo. Ele fala assim, por que meu vizinho colocou? E eu falo assim, ele colocou quantas placas? Ele falou 10. Eu falei, nós vamos pôr 12. É o motivo. Você pergunta o porquê. O cara fala o motivo. Você esquece todo o resto. Você vai focar no motivo. Toda a sua conversa vai ser no motivo. Ah, porque eu quero economizar. Nossa. Vai daí direcionando para a economia. Ah, porque eu vi que a lei foi aprovada e vai ter taxação. Temos que correr então, porque a taxação vai acontecer, tal, tal, tal. Para a gente deixar o seu sistema homologado, nós precisamos fechar hoje. Porque senão não vai dar tempo, porque a gente está com muitos projetos. É, ué. Senão não vai dar tempo. A minha engenharia faz 30 projetos por dia. Eu estou vendendo 200 projetos por dia. Como é que eu vou fazer o seu? Ele tem que entrar na fila. Se o senhor fechar comigo hoje, eu vou começar a trabalhar no seu projeto daqui cinco meses. Então, você tem que fechar comigo hoje. Entendeu? O cliente falou o motivo. Você vai gerar urgência nele em cima do motivo. É muito importante. Essa pergunta, às vezes, não faz sentido na hora que você solta ela. Mas ela faz, porque ele fala. Aí você direciona a conversa para a fala. Outra perguntinha que eu gosto muito é... Ficou alguma dúvida? Que foi o que eu falei. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou. Então, o que está impedindo a gente fechar agora? Essa pergunta, ela mata. Se não ficou nenhuma dúvida, o que está impedindo? Não, é o preço. Não, então, vamos já que já pega as propostas, vamos lá. Eu vou cobrir todos os preços. Eu vou cobrir todos os preços. Você pode falar isso. Porque se for igual para igual, você vai cobrir mesmo, vai? Se for igual para igual, você vai. Então, você pode falar. Cara, eu vou cobrir todos os preços. Abre aqui para mim. Se você falou que você vai cobrir, por que ele não vai abrir? Ele só não vai abrir se você não gerou conexão com ele no começo. Está vendo como tudo volta lá na conexão com o cliente? Se ele não abriu a proposta, se ele não falou para você, se ele não deu essa abertura, você não se conectou com ele. Existe um negócio, uma técnica de rapor, espelhamento. Isso tudo é técnica. Você está lá na frente do cliente, o cliente pôs a mão no queixo e você põe a mão no queixo. Discretamente. É verdade, isso é sério. Discretamente. Daí o cliente passa a mão na testa, você passa a mão na testa. Você passa a mão na testa. Daqui a pouco você passa a mão na orelha e o cliente passou a mão na orelha. Porque você se conectou a ele. Gente, isso é sério. Eu não estou brincando. É sério. Eu chamo a técnica de rapor. Quem conhece a técnica de rapor? Aí, muita gente conhece. Isso é verdade. Isso são técnicas. Então, se você criou a conexão e você pediu, você pede a venda. Cara, você vai fechar comigo. Está certo já. Já está fechado. Me manda as propostas e eu vou cobrir. Daí na hora que ele abriu as propostas, não tem mais dele. Você viu, não tem como você desver. Você já viu. Aí você fala, cara, isso aqui está errado. Esse cara está orçando aqui. Aí você começa, você volta. Daí você pergunta, então, o que impede você de fechar comigo agora? Hoje? Agora. Ele vai falar. Ele falou. Ou então, por quê? Outra pergunta que eu gosto. Por que o senhor não fecha comigo agora, então? Ele fala, por quê? Para você falar com a minha esposa. Quando você vai falar com a sua esposa? Amanhã? Que horas? Às 10. Amanhã, às 9h30, estou aqui para falar junto com ela. Ah, não. Mas eu não quero. Não vou querer. Não. O que está impedindo você de fechar comigo? É falar com a esposa ou não é? Eu? Eu. Deixo o cliente constrangido. Eu deixo o cliente constrangido. E é por isso que eu vendo. Porque ele não escapa. Não tem como escapar. Se eu apresentei para ele, tirei toda a dúvida dele e falei, o que está impedindo de fechar? Ele fala o motivo. Eu vou lá, contorna a objeção dele lá. Porque é uma objeção. Eu contorno a objeção. Ele vai fugir como? Tem uma hora, ele vai tanto que uma hora ele vai falar assim, ah, cara, eu estava com vergonha de falar e não vou fechar. Ótimo, cara, obrigado, estou à sua disposição. Outra coisa que o pessoal, eu falo muito no meu Instagram sobre dar carteirada no cliente, você dar essa intimada nele. Gente, uma coisa muito séria para vocês aqui. Quando você intima alguém a fazer alguma coisa, essa pessoa já tomou a decisão. Ela não tomou a decisão na hora que você apertou ela. Você vai fechar comigo ou não vai? Quando você faz isso, ele já tinha decidido há uns dois dias atrás, só que ele estava com vergonha de falar para você. E se você aperta, o cara fecha. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu apertei e o que aconteceu. A decisão já foi tomada. Então, quando você cerca o cliente, cria conexão, faz tudo, cobre a proposta e afunila a conversa, a decisão já está tomada. Você só vai fazer com que o negócio siga. Olha lá, nunca saia de uma negociação sem o próximo. passo. Essa pergunta, ela serve para vocês seguirem na negociação. Então, assim, apresentou, ficou alguma dúvida? Não. Qual que é o próximo passo? Ah, eu vou ver no banco. Deixa que eu vejo para você. Você é um cara muito ocupado. Deixa que eu vejo para você. Uma coisa muito clara para vocês. A responsabilidade de seguir até o final da venda é sua. É sua. Se você deixar o cliente solto em alguma pergunta, alguma coisa, ele não volta. Então, assim, o que está faltando para a gente fechar? Vou falar com a minha esposa. Que horas? Amanhã às 10. Amanhã às 10 eu estou aqui. Você entendeu? Você que falou a última coisa. O que está faltando para a gente fechar? Faltando no banco. Deixa eu ver no banco para você e me dar o contato do seu gerente. Ah, não. Eu vou ver. Mas você vai ver até que horas? Até às 10. Até às 10 eu estou aqui. Está vendo que é você que falou por último? Se você falar assim, o que está faltando para a gente fechar? Ah, eu vou ver. O cliente vai falar, eu vou ver. Te retorno. Retorna quando, velho? Amanhã. Amanhã eu te ligo. Nunca deixe o cara solto. Deixa sempre o cara pressionado. O cliente tem que estar sempre pressionado. Entendeu? E perguntar o próximo passo é uma verdade. Como que eu faço para fechar a venda? Vocês estão vendo como que eu já faço para fechar a venda. Mas eu, devido a esses... Eu fico analisando esses comportamentos de cliente, que eu gosto muito disso. Eu criei uma... Eu tenho um segredinho que eu gosto de falar para vocês. Que é uma fórmula que se chama 3Cs. Confiança, comunicação e conhecimento técnico. Quando você junta confiança, comunicação e conhecimento técnico, você fica imbatível. Ah, neto, mas eu comecei agora no mercado. Beleza. Você vai estudando o que você vai adquirindo, conhecimento técnico. Mas, no mínimo, você tem que ter confiança e tem que ter uma boa comunicação. O que é uma boa comunicação? É você saber conversar, é você conseguir dialogar. Ah, mas eu sou gago. Atende pelo WhatsApp. Verdade. Senão, tem que ter uma boa comunicação. Tem que ter. Você tem que saber se portar. Você tem que ter postura na hora de negociar. Isso é boa comunicação. Existe a comunicação verbal, que é eu falando, e a não verbal, que é o aperto de mão. Você chega num cliente e aperta a mão assim. Que autoridade que dá. Oi, tudo bem? Meu nome é neto. Como é que você está? Prazer. Aperta firme, olha no olho. Postura. Isso é confiança. Vendedor perde venda, porque o cliente, ele chega no cliente, já chega assim, ó. O cliente, ele não estudou leitura corporal, ele não fez um treinamento de não sei o quê. Ele já sentiu, você já passou essa comunicação não verbal para ele. Ele já sentiu que você é seguro. Você falou, ah, já deu aquela gaguejada ali, o cara, nem vou, nem vou dar sequência. Então, vocês têm que se capacitarem com isso aqui. Neto, mas eu não consigo falar em público. Treine, existe treinamento, existe curso de oratória, existe curso de dicção. Ah, eu sou, eu tinha a língua presa. Eu falava três. É, daí eu fui numa fonoaudióloga, ela falou assim, ela fez um exercício comigo, ela falou assim, em vez de você falar três, fala T3. T3, soltou. É técnica. Aí eu falava, terinta, teresentos. É, você vai treinando. Teresentos, terinta, trinta, 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 trinta. É técnica. Então, assim, você tem que ter uma boa comunicação, tem que ter confiança, que não vamos falar disso de empoderamento, postura, e conhecimento técnico vem com o tempo. Ah, Neto, eu sou novo no mercado, mas eu sou bom de papo, eu tenho confiança, eu levo meu engenheiro comigo. Vamos comigo lá, que nós vamos fechar uma venda lá. Traz o cara. Quando o cara fala assim, ah, o que é mercado livre? Segue. Responda. Aí o cara, não, mas está caro. Aí é comigo. Ah, mas é o padrão de entrada. Vai. Você, você vai. Eu tenho uma dupla que trabalha comigo, eles são gêmeos. São gêmeos feios. Mas os caras são chavequeiros. Os caras são bons de papo. Os caras vão na balada, os caras pegam todo mundo. Porque os caras são bons de papo. Vai os dois no cliente. Ele senta os dois assim, o cliente senta aqui, senta um aqui e um aqui. Os dois são gêmeos. O cliente fica assim, ó. Na hora que ele viu, o cliente viu, já tem assinado o negócio, ele nem viu, porque os caras são bons de papo. Aí na hora que o cara fala, e o inversor? O inversor é que é engenharia, fica tranquilo. Engenharia da projeção é fudida, você não se preocupa com o negócio. Para quem não sabe, o Edson, da dupla Edson e Hudson, é que não vai dar tempo de eu contar essa história, mas o Edson, por Deus, ele dá? Não, gente, vai longe. Todo dia, me ligam dez pessoas, vinte pessoas, para vender crédito consignado para a minha mãe, no meu telefone. Não sei quem foi, filha da puta, que cadastrou o meu telefone como telefone da minha mãe. Aí me ligam, todo dia. Até que um dia ligou, e eu sempre desligo, eu queria falar com a Thelma, desliga. Até que um dia me ligou um cara, boa tarde, tudo bem, meu nome é Ítalo, eu queria falar com a dona Thelma, eu tenho um negócio muito bom para ela, ela está pagando isso, 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 eu tenho um negócio melhor para ela, assim, assim, assado, ela está economizando, se ela não fizer, ela vai perder. Eu falei, me liga, quarta-feira às 10, minha mãe não está aqui. Quarta-feira às 10, eu anotei, quarta-feira às 10, ele ligou. Boa tarde, aqui é o Ítalo, que eu ia falar com a dona Thelma. Falei, minha mãe não está aqui de novo, desculpa, liga às 6, sexta-feira, quatro da tarde. Sexta-feira, quatro da tarde, ele ligou. Esse moleque é bom. Contratei ele. Eu atendi ele na sexta-feira, falei com a minha mãe, realmente o negócio era bom, falei, cara, é o seguinte, eu trabalho com energia solar, eu tenho uma empresa assim, assim, ele falou, deixa eu ver aqui, ele entrou lá no meu Instagram, falou, estou indo. Não sei quem é mais louco, se é ele ou se é eu. Isso porque eu morava em Taquarituba, onde era a matriz, e ele morava em Leme, dava uns 500 quilômetros, ele veio, fez a integração lá, no primeiro mês ele vendeu 328 mil reais, porque é vendedor, é vendedor. E veio a pandemia em 2020, eu estava indo para Santa Catarina, todo final de semana, eu peguei um treinamento lá para dar de instalador, e todo final de semana eu ia para Santa Catarina, e cada final de semana eu levava um vendedor meu, um colaborador meu, para assistir a palestra, porque eu conto a história de novo, e eu estava indo com esse meu vendedor, que é o Ítalo, e eu estava ouvindo o Edson Hudson, porque eu sou fã de Edson Hudson. só o Edson Hudson tocava no meu Spotify, as três, o top três ali, ele estava sempre ali. Ele falou, você gosta de Edson Hudson? Eu falei, eu adoro, eu sou fã, ele falou, eu sou casado com a sobrinha do Edson. Agora, como é que eu falo que não é Deus, que não foi Deus, sendo que me ligam dez pessoas todo dia, e só esse cara eu fui atender? Por que eu atendi esse cara? Por que esse cara foi o cara certo? E falei com ele, ele falou do Edson, eu falei, fala com o Edson, eu quero que ele seja o meu garoto propaganda. Ele ligou na hora, falou, Edson, tudo bem? Eu estou trabalhando aqui com um cara assim, assim, assado, ele quer que você seja o garoto propaganda. Porque na hora que ele falou isso para mim, eu pensei, cara, meu público é o agro, o Edson conversa com o público agro, se eu fizer o Edson conversar, fazer umas propagandas com o Edson, eu consigo atingir o meu público. Marquei reunião, e hoje o Edson, ele faz parque da Progestol, ele tem a loja de Indaiatuba, ele tem uma participação. E eu me perdi o porquê que eu ia falar do Edson. Ah, porque o Edson vai comigo na reunião, lembrei, o Edson, ele veio para a Progestol, ele é ativo, ele traz contatos, relacionamentos, ele faz, ele é muito conhecido, então ele tem muitos contatos. E ele marca a reunião, eu vou junto com ele, e o Edson chegava na reunião assim, falava assim, o cliente falava, ah, eu sou do Mercado Livre. Ele falou, cara, não faz Mercado Livre, Mercado Preso, Mercado Solto, qualquer mercado. Fica tranquilo. Por quê? Porque o cara tem confiança, volta a falar, é confiança e comunicação, deixa a parte técnica para quem sabe, até você aprender. Essa é a história do Edson, hoje ele está com a gente. Qualquer mercado ele atende. Então, gente, por que é importante a confiança? Essa palavra, no dicionário, empoderar é aqui, conceder ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso. essa palavra é o que eu espero que vocês sejam, que vocês tenham. Onde que adquire isso? Naquele três C's. Comunicação, confiança e conhecimento técnico. Quando você tem comunicação, confiança e conhecimento técnico, você fica poderoso. Tem uma frase que é conhecimento é poder? Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais técnica você tiver, mais poderoso você fica, mais carteirada no cliente você dá. Então, uma aplicação da frase. O ditador, isso aqui tudo no dicionário, o ditador com poderes irrestritos, empoderou-se e cheio de confiança, seguiu em frente. O vendedor bem treinado, mas inseguro, é muito pior do que um vendedor super confiante, que não tem conhecimento técnico. Lembra lá quando vocês estavam lá na sétima série, na oitava série, vocês passavam o sábado, domingo estudando, chegavam na prova na segunda-feira, dava branco. Psicológico. Total psicológico. Quanto vocês entenderem que vocês têm que trabalhar a mente de vocês, como? Treinando, empoderamento, como? Conhecimento, comunicação, confiança, como eu faço para cada vez mais eu me capacitar? E não é de hoje, não é de um dia para o outro, gente, é tempo. Como que eu faço para cada vez mais me capacitar? Isso vai levando, você vai ficando mais super confiante. Vocês têm que entender que você na frente do cliente é isso aqui, é um pênalti. Você, cliente. Por que o Ronaldinho Gaúcho, lá na final da Champions League, Barcelona e Real Madrid, pênalti, ele ia bater por último, ele batia olhando para o lado com cavadinha. Confiança. Podia errar? Podia errar, mas, ó, confiança. É isso que vai fazer você fechar a venda. Não é quantidade de lead, não é... Se você pegar um cliente, você for confiante, tiver uma boa comunicação, tiver conhecimento técnico, criar conexão, dá sinergia, você fecha. Pega outro, faz o mesmo processo, você fecha, você fecha, você fecha. Parece simples. Parece simples. É simples. É simples, mas vocês não fazem, porque não entenderam que o que vende é isso, é relacionamento. Olha aqui, 90% das vendas, elas são perdidas não por falta de argumentos, conhecimento ou preço, e sim pela falta de conexão e postura do vendedor. Isso é fato. Fato. Aqui, ó. Prestem muita atenção na comunicação não verbal. Peraí, gente, vocês querem tirar foto? 90% das vendas são perdidas não por falta de argumentos, conhecimento ou preço, sim pela falta de conexão. Lembra, se você não tiver feito conexão com o cliente, o cliente vai te nivelar por preço, você não vai conseguir fazer com que ele abra a proposta, acabou. Então, não é preço, é falta de conexão. Se conectou com o cliente, ficou amigo, ele vai lembrar de você, ele vai fazer tudo que for preciso para fechar com você. Então, ah, o preço está caro. Não é preço, cara, é falta de conexão. Entendeu? Presta muita atenção na comunicação não verbal. Olha o exemplo. Falar muito agudo, falar muito rápido, tom de voz tensa, defensiva, falar muito alto, falta de contato visual, mão no bolso, ombro encolhido, aperto de mão frouxo, cabeça baixa, falta de controle emocional. Isso é comunicação não verbal. Você apareceu na frente do cliente, ele já, ó. E vocês são assim também, quando vocês entram numa loja, a vendedora é assim, vocês já percebem. Todo mundo é assim. A gente já lê a pessoa, não é aquela primeira impressão é que fica? Primeira impressão é que fica. A pessoa pode ser linda na balada, se for mesmo assim, você já, não faz sentido. Entendeu? Por quê? Porque é a primeira impressão, é a comunicação não verbal. Ó, os melhores vendedores, eles trabalham o seu controle emocional. Olha um exemplo de falta de controle emocional. Responda em perguntas que o cliente não fez. Primeira coisa, o cliente não perguntou se vai ter reforma no padrão, não perguntou, não fala nada. Responda só o que ele pergunta. o vendedor tem mania de levar um problema de um projeto anterior para a nova venda. Ele fala, fulano, lá aconteceu isso. O cliente não perguntou. Cada sistema, vocês sabem que cada sistema é um sistema diferente, cada casa tem um problema, tem casa que, é aquelas casas até de CDHU, uma casa o telhado está melhor, a outra está pior. Cada casa tem um detalhe, entendeu? Vocês não podem levar, isso aí já é falta de controle emocional, a insegurança de vocês na hora. Vocês querem já justificar todas as objeções ali para fechar a venda, sendo que o cliente não perguntou. É ansioso, exatamente, você é ansioso. Discutem o que pensam ser objeção, mas o cliente não tem nem mencionado no assunto. Levam para a conversa de venda atual objeções de outras negociações. Traque seu cliente igual para igual com você. Você que é o especialista, não é ele. Vocês que estão aqui treinando, se capacitando, ouvindo eu falar, ouviu a Pratik falando das estruturas, a gente, a Projessol, só para falar, a gente compra todos os kits nossos sem estrutura, compra tudo da Pratik. O preço é bem melhor. Então, a estrutura da Pratik, você está estudando, você está aprendendo, você está fazendo tudo isso. Sabe? Você que é o especialista, você tem que ajudar ele a comprar de você. Vou contar a história de um cliente. Era uma vez um cliente de Cotia. Esse cliente, por que eu falo que você tem que tratar o cliente de igual para igual? Lembra do negócio da conexão? Fui lá, fiz amizade com o cara, o cara é dono de uma rede de 48 farmácias, o cara é super poderosão lá, eu cheguei lá, sentei lá na frente dele, todo... Outra coisa, chega lá na frente do cliente, você senta assim, né? Cheguei lá na frente do cliente, o cliente sentou, sentei. E aí, beleza? Dá um café para mim, por favor, tal. É, assim, porque você tem que tratar o cliente de igual para igual. Você não deve nada para ele. Ponto. Você não deve nada para ele. O seu vendedor não deve nada para o cliente, o vendedor tem medo de falar com o cliente porque acha que o cliente é mais poderoso. Todo mundo é igual. Você é especialista, o cliente não. Ponto. Esse cliente, ele era poderoso, mas eu também sou? Nem que eu não era. Nem que eu não sou. Mas ali na frente eu era. Aí eu peguei, sentei na frente dele, tirei todas, apresentei, fiz tudo, criei amizade e tal. O cara apresentou a empresa dele para mim. Aí voltei outro dia, aí ele não fechou, porque não era o time ainda. Depois ele chamou eu de novo, fui lá, fiz estudo para oito farmácias para ele. Pensamos, ah, não, vamos fazer uma usina. Beleza, vamos pensar na usina. Depois, ah, vi a usina, não quero mais, vamos voltar no negócio. Eu fui dando esse suporte. Fui dando esse suporte. E foi, dois meses, três meses, fui dando esse suporte. Até que um dia, ele me chamou e ele falou assim, vem aqui para a gente fechar. Eu estava a 400 quilômetros de lá. Peguei, fiz a, batia o termo de aceite, redigi o termo de aceite, revisei a proposta, peguei toda a documentação, procuração, tudo certinho. Cheguei lá, sentei na frente dele, a secretária dele do lado. Ele tem uma salona grandona, assim, a secretária dele fica sentada do lado dele e a mesona dele de granito, assim, grandona. Eu sentei na frente dele, fala, tudo bem? Não, eu estou com mais uma dúvida aqui. Beleza. Tirei a dúvida dele e tal. Ele falou assim, ah, então tá bom, eu vou ver se a gente vai fechar. Eu levantei, dei um tapa no meio, falei assim, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. Eu levantei, eu dei as costas para ele, falei, você é moleque. Eu falei, moleque é você. Eu sou um profissional. Eu não vendo mais para você. Ele falou, dá essa bosta para eu assinar. Ele estava assim, ele ficou assim. Não tem porquê, não tem porquê, já tinha contornado todas as objeções, todas as dúvidas, já tinha tirado tudo. Não tem porquê. Se o cara falou, ah, vai fechar? Vai fechar. Não, não vou, não vendo mais para você. Não é assim, quando o senhor quiser me chama. é eu não vendo mais para você. Quando você fala assim, o cliente muda. Você está tratando ele de igual para igual. É difícil ensinar isso para vocês. O jeito que eu falo parece simples, mas o vendedor, ah, neto, mas eu dependo da venda. Eu preciso do dinheiro. Se eu fizer isso, o cliente não vai fechar comigo. É ao contrário. É se você fizer isso, ele vai fechar com você. Você depende da venda financeiramente? Gente, eu entendo a realidade de cada um. Mas você tem que entender que você não pode depender mentalmente da venda. Se você depender mentalmente da venda, você vai perder a venda. Você já está perdido. Você tem que vender. A cabeça sua tem que estar, ó, já fechei. E eu vou fazer o que for preciso para fechar. E se o cliente, ah, meu amigo, é o seguinte, está me enrolando, eu vim aqui oito vezes, eu não vou vender mais para você. Ah, você é moleque, moleque é você. A menina falou que nunca viu ninguém falar assim com ele. E fechamos. Está lá, 47 farmácias. Está feito. Isso é uma, mas por que eu fiz isso? Porque eu criei relacionamento. Lembra? Volta a falar, eu tinha ido lá várias vezes, já tinha tomado café com ele, já tinha mostrado soluções, já tinha comprovado preço, já tínhamos negociado o preço, estava tudo certo. Quando você cria o relacionamento, você tem essa opção, você consegue fazer isso que eu fiz. Entendeu? Você tem que criar o relacionamento com o cliente. Olha esse exemplo, por exemplo, esse aqui é sensacional, esse exemplo de follow-up que eu fiz para uma usina de dois mega. Esse projeto, gente, eu estava negociando ele há um ano. Foi um projeto muito formal. Muito formal. Foi uma contratação muito formal. O cliente entrou em contato com a Progesol, pediu uma visita lá para conversar, fui lá e conversei com o setor de compras e com a engenharia. Aí a gente criou um projeto junto, eles abriram a licitação lá de pacotação de preço, criamos o escopo do trabalho. Foi tudo muito formal. A Bono estava participando, ficou eu e a Bono no final, e eu fui, a Bono veio, vendedores excelentes também, mas eu fui na parte de relacionamento, fui ali no comprador. Quem é o tomador de decisão? Fulano. Eu fui azeitando ele ali. Ele era fã do Edson, botei o Edson para falar com ele, aí começou a ir e tal, e eu fui fazendo a amizade com ele ali. E participamos de todo o processo. Ele visitou a obra nossa, gostou do nosso trabalho, e até o final chegou a contratação lá. Fui lá na última, falou, pode vir aqui que a gente vai, vai, está quase, vem aqui que está quase. Fui lá, era uma segunda-feira, sentei na frente dele, do comprador e do dono da empresa lá, e eles tiraram mais umas dúvidas, falaram assim, beleza, agora a gente vai analisar aqui, na sexta-feira a gente conversa. Aquele me matou. Porque eu estava, eu jurava que eu achei que eu fosse assinar ali naquela hora, mas eu sabia que como o processo foi muito formal, eu já tinha tido vários sinais de que eles iam fechar com a gente, eu fiquei assim, ah, vai só adiar um pouquinho ali, mas vai fechar comigo. Mas eu fiquei muito frustrado. E eu fiquei frustrado na frente do cliente ali. Aí na hora que ele falou assim, eu fiquei chateado assim, o cliente falou assim, não, fica tranquilo, cara. Vai dar certo, fica tranquilo. Eu falei, ah, mas eu achei que você fosse assinar o negócio agora. E eu vi que ele pegou corda ali comigo, que eu estava meio triste, eu fiquei mais triste ainda. Falei, ah, tá louco, eu vim aqui de longe, aqui e tal. Ele falou, não, Neto, fica tranquilo, cara, vai dar certo. É que a gente agora é processo interno, eu tenho que passar para o meu pai assinar. E o meu pai está viajando, então ele só volta na quinta, na sexta-feira vai dar certo. Fica tranquilo. Falei, ah, velho, tá louco, eu vim de lá aqui. O cara foi comigo até a porta da fábrica, e eu assim, chateado. Aí, beleza. Vocês me conhecendo, me vendo agora aqui, eu fiquei esperando de segunda a quinta. Só que eu queria fazer um follow-up ali para saber como é que estava o negócio. Vocês acham, me conhecendo, vocês acham que eu fui formal ou informal? Por que eu fui informal? Porque eu já criei o relacionamento. Lembra do relacionamento? O dono veio abraçado comigo, me consolando. Calma, a gente vai fechar com você. Eu tinha um relacionamento com o cara, então eu conseguia cobrar ele de uma maneira muito informal. Mas o que vocês acham que é informal? O que eu fiz? Para quem sabe, não fala, tá? Não. Eu mandei um memezinho. Lembre-se, eu fui lá na segunda-feira, e isso era quinta-feira, eu fiquei quatro dias inteiros ali, sem falar com o cara. Eu fui mandar a primeira mensagem para o cara. Eu mandei... A menininha cansada que esperasse, Primeira mensagem minha aqui, quinta-feira. Era como eu estava, eu estava desse jeito. Ele mandou aqui, bom dia, meu amigo, tudo bem? E mandou aqui, o que aconteceu? o que é essa menininha, não sei o quê. Eu falei, ah, velho, está louco, estou ansioso aqui, contrato grande, usina de dois mega, tal, não sei o quê. Ele falou, calma, tal, não sei o quê. Dia 16, dia 17, chegou o e-mail, Neto, bom dia, estamos de acordo com o valor de 7 milhões e 650. Vocês entenderam o que é gerar conexão? Gente, agora aqui, não se apeguem ao valor, porque existe escopo. Volto para a menininha. Existe escopo, então, vendeu caro, vendeu barato, tem a definição de escopo, tem muita coisa que ficou para o cliente, muita coisa ficou para a gente, então, não entramos nesse mérito. Mas a venda, ela foi feita, por quê? Porque gerou-se conexão. Agora, vocês acham que a conexão, ela foi, que eu, gerei uma conexão de mentira ou de verdade? Verdade, olha a mensagem que eu recebi no Natal desse cara, comprador da empresa. Boa noite, meu irmão, que você e toda a sua família tem um Natal maravilhoso. Muita gratidão ao Senhor Jesus por ter colocado você em minha vida esse ano. Você foi o irmão que a vida me trouxe e quero perpetuar nossa amizade. Chuvas de bênçãos em sua vida, da sua esposa e todos os familiares. Amo você, meu irmão. Espero você aqui no rancho. Isso é conexão. Isso é conexão. A nossa usina está sendo executada. Esse cara, ele é cri-cri. ele demorou 13 meses para comprar de mim. Ele é muito cri-cri. Ele quebra o palco, Lucas. Quebra o palco, meu engenheiro. E ele me ligou hoje falando que está com saudade de mim, que é que eu vá no churrasco. É a mesma empresa. Ele quebrando o palco com o meu engenheiro, que é a usina, não sei o que lá, estou fazendo tal. E eu sou comercial. Eu só passo pano. Comercial passa pano. Comercial vende, operacional, ó. Isso é uma briga eterna lá na Projeto Sol, não é, Bruno? Mas a gente sempre está sendo aliado. Vocês entenderam, gente? Vamos falar, refrisar, frisar de novo. A venda, ela acontece na conexão com o cliente. Esqueçam qualquer outra coisa. Não é quantidade de lead, não é quantidade de proposta. É você pegar aquela propostinha daquele cliente que realmente está interessado e se dedique de verdade a ele. É isso que faz você fechar a venda. O Marcelo da Bono fala, não está aí, ele fala que se a Bono está negociando uma venda que eu estou, ele já sai perdido. Ele já sai, a mente dele já fala, já perdi. Porque eu já sou amigo do cara. Eu sou amigo. Isso que é criar relacionamento. Olha a diferença de rejeição e objeção. Vamos para uma partezinha legal aqui. A definição de rejeição. Resistir, desprezar ou recusar algo de alguém. Isso é rejeição. Chega lá na primeira série, você é apaixonado pela menininha, a menininha fala, sai daqui que você é feio. Você vai embora chorando porque você foi rejeitado. A rejeição, ela dói. Tem até um estudo que fala que Tilenol serve para rejeição. Diminui a dor da rejeição. Isso é verdade, não é brincadeira. Então, isso é ser rejeitado. O que a gente passa na projeção, não, o que a gente passa, nós, nós, é objeção. Objeção, definição de objeção. Objeção são sinais de confusão, preocupação, escolha entre opções, aversão ao risco, dúvida, ou simplesmente a contastação de que algo ainda não faz sentido. Constatação de que algo ainda não faz sentido. Ou seja, o cliente está dúvida. Ele não te rejeitou. Ele tem dúvidas. Então, a objeção nada mais é do que um cliente pedindo ajuda. Você ajudando o seu cliente a subir. Então, você tem que contornar essas objeções. Uma objeção clássica é o preço. Ah, porque o preço não sei o que lá. Se você criou conexão, meu amigo, não existe essa objeção mais, já acabou. Por que que não existe? Porque a objeção, o foco do cliente no preço, é a armadilha do cliente contra a mediocridade entre as empresas de energia solar. Acabou. Se você não fizer isso que eu estou falando para vocês, de criar conexão com o cliente, criar um relacionamento, se você chegou lá e panfletou, fez a proposta e entregou, você está nivelado com todo mundo mediano. Tudo igual. Se você se destacou, criou conexão, fez o cara da risada, chamou o cara lá de estiloso, acabou, você já se diferenciou de todo mundo. É esse o segredo da venda. Eu sou vendedor. não sou gerente de vendedores, eu falei isso ontem aqui, eu não tenho time de venda, eu sou vendedor, eu tenho meta para vender, eu sou solto para vender. E eu estou falando para vocês o que eu faço no meu dia a dia. Olha aqui, se você não conseguiu a proposta do concorrente para cobrir, você não passou credibilidade e não gerou conexão com o seu cliente. Fato. Ah, Neto, mas não tem mais, cara. Tudo que vocês vão falar, volta na conexão. Você ficou amigo do cara, o cara vai abrir. Você não perde venda porque o cliente vai fechar com o amigo? Ah, amigo começou a trabalhar com energia solar, ontem eu perdi uma venda dessa, estava lá na Invest Solar, meu amigo Tiagão, estava lá dando uma mentoria para ele lá, aí recebi uma mensagem que a gente perdeu uma venda de 680 mil. Cara, eu vi isso no WhatsApp, fiquei puto. Liguei para o vendedor e falei, por que nós perdemos? Eu falei, cara, ele vai fechar com o amigo. Me dá o contato desse cliente agora. Eu liguei para o cara. Falei, cara, você vai fechar com o cara? Eu já tinha, o meu vendedor fez isso, tudo que eu falo para fazer. Ele levantou o histórico da empresa, a empresa tinha aberto há cinco meses. Eu falei isso para o cara, falei, cara, você vai investir meio milhão, cara, o meu orçamento era 680, ele fechou por 500. Você vai investir meio milhão num negócio com o cara que está começando? Falei, não, o cara é meu amigo, não sei o que, ele veio aqui e tal. Falei, cara, mas é muita grana, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu dei uma, só que assim, eu fui meio, eu fiquei, eu estava chateado também, eu não dei a carteirada nele, eu falei, você tem certeza? Ele falou, não, 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 eu vou fazer um sítio, depois, quando eu for fazer o sítio, eu chamo você, eu não vou instalar mais para você, eu não vou fazer, você só quer preço, mas você está fazendo errado, cara. Enfim, mas a gente perde, a gente criou conexão com o cara, só que o cara, com quem ele fechou? Com quem ele tinha conexão. O ponto é esse, ele fechou com quem ele tinha conexão. Simples, era amigo. Ó, se você explicar o porquê que você precisa da proposta concorrente, e se você gerou aquela conexão com ele, o cara vai abrir a proposta. Simples. Agora, olha a diferença de objeção, pergunta, negociação, e rejeição, são quatro coisas diferentes, totalmente diferentes. Ó, objeção, exemplo de objeção, eu não sei, eu preciso pensar no assunto. É objeção. Aí você fala, mas está pensando o quê? Qual que é a dúvida? Está vendo como é que você vai contornando? Qual que é a dúvida? Ah, eu não sei se eu compro Fronius ou Grovati. Cara, Fronius é bom também, mas Grovati é um custo-benefício, sabe? A Fronius é assim, você vai tirando a dúvida. O cara lembra da definição de objeção? É dúvida, o cara está com dúvida, você tem que ajudar ele. Isso é uma objeção. Ó, preciso falar com o meu sócio, esposo, marido, mas o que você precisa falar? Ah, pegar a autorização dele, mas quando você vai falar amanhã? Vamos amanhã. Isso é uma objeção, você vai contornando. Olha a diferença de objeção para a pergunta. Cara, por que o sistema é tão caro? Amigo, o sistema é caro, porque o equipamento, é um equipamento inteligente. Para quem não sabe aqui, curiosidade sobre energia solar, eu estive lá na fábrica da Fronius, lá na Áustria. Fazer o treinamento lá na Áustria. Precisa disso? Não. Eu estava lá na Alemanha, lá no InterSolar, eu acabei passando lá, mas o que eu estou trazendo para vocês? A Fronius é fabricante de máquina de solda. E o inversor é o oposto da máquina de solda. A máquina de solda, você liga na tomada e faz aquele que é corrente contínua. O inversor solar é a corrente contínua da placa que vira corrente alternada. é simples. Mas por que o inversor é caro? Porque o inversor tem todas as proteções e todos os controles de geração para você medir e tal. Então, é um negócio inteligente. Mas é simples. Então, por que o equipamento é tão caro, meu amigo? Porque tem o controle disso, disso e disso. Se caso cair a rede, ele desliga, tal, tal, tal. Você explica. Explicou a pergunta do cara? O cara tem uma pergunta, isso não é uma objeção. Isso é uma pergunta. O cliente perguntou, você responde. Acabou. Outra pergunta. Por que essa solução é diferente do concorrente? Ah, meu amigo. Por que eu faço assim, assim, assado? Meu cálculo é assim, assim, assim. É uma pergunta. Não é uma objeção. É uma pergunta. Saibam diferenciar objeção, pergunta e negociação. Olha que legal. Esse preço está caro. Tem desconto? Cara, já saiu da objeção, já saiu da negociação. Está em negociação. Já é preço. É outro status do negócio. Vocês têm que entender e tentar ler isso aí durante a negociação. Como é que eu ensino vocês? Não sei. Eu estou falando. Sabe? Eu consigo, estudo, treino, tal. Treino. Vocês têm que entender que é diferente. São coisas diferentes. Negociação, objeção e pergunta. Eu quero fechar com você mais, mais o quê? O que está faltando? Ah, e vai. Fecha. Vocês entenderam? Isso é. Olha a diferença de objeção, de negociação e de pergunta. Olha a diferença dos três para a rejeição. Cara, não precisa vir mais aqui. Não me liga mais. Vai se ferrar. Eu não vou fazer negócio com você nem aqui nem na China. Você é chato pra caralho. Sai daqui. Tomar um bloqueio no WhatsApp. Isso é ser rejeitado. Eu tenho certeza que desses aqui, o bloqueio é o mais comum. Ninguém vai xingar. Porque eu também sou gente boa. Vocês também são gente boa. Ninguém vai xingar você. Se o cara xingar, esse cliente não merece você. Se não tiver um motivo, tal. Por mais que eu trate o meu cliente de igual para igual, que eu dou as suas carteiradas, você pode ter certeza que ele me respeita. Nunca houve... Eu não sou arrogante. Eu sou preto no branco. Cara, é assim, assim. Quer? Não. Então não. Mas me tratar bem, me trato como profissional. Mas não chega a ter rejeição. Então saibam diferenciar. O ponto é, saibam diferenciar. Pergunta, negociação, objeção e rejeição. Se você não sofreu nenhuma dessas aqui, e tem muitas outras de rejeição, leiam um livro só. O Lincoln falou. Eu quero que vocês leiam só um livro. Objeções. Do Jed Blanch. Alguma coisa assim. Jed, não sei o que lá. Aí, esse livro... Vou dar o meu corpão para você aí. Esse livro é o melhor livro para vocês entenderem o que é objeção, qual é a diferença de objeção. O que eu tirei aqui está nesse livro. É um livro que todo vendedor tem que ler. Beleza? Aí é o seguinte, demita seu cliente. Você não deve nada para ele. Já falei disso, vou mostrar na prática. Fora aquele lá que eu... Aquele lá não demiti, eu dei uma carteirada nele. Aqui eu demiti. Era uma vez o cliente que não respondia mais. Acontece muito. O cliente falou, criei aquela conexão. Ah, um detalhe legal. no dia... No dia que eu abri a Projessol, lá no dia 1 do 3, lá em 2018, que eu comecei a fazer minhas propostas, eu não ia chegar no cliente que a minha proposta era 01, né? Eu cheguei a proposta 021, 2018. Porque eu nasci no dia 21 e eu comecei com a 021, 2018. Meu primeiro cliente, LA Confecções, lá de fartura. Cheguei lá para ele, todo... Já me conhecia, conhecia minha família, credibilidade, conexão. Cheguei lá, ó, neto, Projessol, vai comprar? Não. Não comprou. Comprou comigo esse ano, passado. Demorou todo o tempo, fez leilão. Todo esse treinamento que eu estou dando para vocês, eu aprendi nessa negociação aqui. Passei por todas as etapas que vocês já passaram. Leilão, o cara levou meu preço para o concorrente, voltou, levou, voltou, e foi passando o tempo, passando o tempo, até que eu fui aprendendo tudo isso que eu estou ensinando vocês e apliquei com ele. Esse cara não me respondia mais. Aí eu peguei e mandei essa mensagem aqui. Boa tarde, fulano. Tudo bem? É a última vez que eu falo com você sobre isso. O preço é até amanhã. Não parece ser bom o suficiente para você tomar a sua decisão. Não sei o motivo da demora para decidir, mesmo conhecendo todos os benefícios e idoneidade da minha empresa. Eu já estou perdendo 11.430, e mesmo assim eu fico insistindo, aguardo a sua resposta até amanhã, após isso eu não instalarei mais para você. O ponto é eu não instalo mais para você. Não é se você quiser você me procura. Você deixou o comando na mão dele. Você não tratou ele de igual para igual. Ele ainda ficou acima de você. Se você que decidiu a negociação, meu amigo, eu não instalo mais para você. e eu falo nesse tom na frente do cliente. E quando você fala desse jeito, você se empodera. Eu tenho certeza que tem vários clientes que ficam te cozinhando, cozinhando, cozinhando. Se você pegar essa mensagem e mandar para esse cliente, você vai se sentir bem na hora que você mandar. Você vai se empoderar. Você vai mandar a mensagem e vai... Filha da puta. Ah, mas eu dependo dessa venda, gente. Dependendo mentalmente. Financeiramente você tem que correr atrás de outro. Esquece. essa venda está te consumindo que te impede você de fechar novas vendas. Se liberte disso. Demita esse cliente. E olha que engraçado, fazia oito dias que ele não me respondia. Eu mandei meio-dia 45, meio-dia 47, pá. Está aqui, para quem não está vendo. Meio-dia 47, ele mandou. Estou com vários problemas na costura, estou mexendo com isso esses dias. Eu falei, meu amigo, a minha continuação é, meu amigo, é até amanhã. Não vou instalar mais para você, é até amanhã. É o Marquinho lá. É o Marquinho. Não, está bom. É o Marquinho, o Marquinho. O Marquinho instalou. Você entendeu? Então, gente, o demitir do cliente, ele é libertador. De verdade. tem que ter coragem. Ele falou assim, nessa posição que eu estou hoje, eu fiz essa venda foi em 2020, cara. Não é... Toda venda é venda, a gente não perde, não pode perder venda. Sabe? Mas o fato de eu ficar dependendo mentalmente disso aí, me consumir. E esse cara é vizinho da minha mãe, ele passava em frente de casa todo dia. Toda vez que ele passava, eu falava, filha da puta, né? E você vai consumindo, aquilo vai consumindo, vai te... É mais barato que terapia. Ih, está feita a venda. Então, essa atitude, gente, volta a falar. Gente, não é... Eu sei que vocês precisam do dinheiro, mas se vocês entenderem que o jogo é mental, que vocês não podem depender mentalmente dessa venda, a venda vai sair. Você não vai sair com esse cliente, você não vai perder tempo com ele. vai sair com outro e o negócio vai continuar. Esse é o segredo do negócio. Entendeu? Quem que é o vendedor top na empresa? Tenho... Eu tenho feito mentorias presenciais, não é o meu foco, o meu negócio é a Progesol. Mas as pessoas me chamam, eu vou lá na empresa e eu faço esse mesmo treinamento lá na empresa, que dá aquela motivada no pessoal e tal. Eu pergunto lá, quem que é o melhor vendedor de fulano? Aí, você. O que que você faz na sua empresa que o time não faz? É um ponto para vocês refletirem. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, ela é o melhor vendedor da empresa dela. Ela é disciplinada, eu tenho certeza, ela faz o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo. Tem a Progesol lá, tem 30... Não tem 30, tá? Mais um exemplo. Tem 30 vendedores assim, aí o dono da Progesol foi lá, contratou o Neto, chegou o Neto lá no primeiro dia do trabalho, chegou lá os 30 vendedores, aí veio, o cara chegou em mim, aí Netão, beleza, bem-vindo, tal, como é que você está? Senta aqui do meu lado, tal. Você trabalhava com o quê? Não sei o quê, tal, 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 tal. Quem que está vendendo? O vendedor que mais produz, você acha que ele tem tempo para ficar de papinho com quem está chegando? Então, o que que ela faz que os outros não fazem? Eu tenho certeza que ela não fica, ela produz. Ela produz. Ela é disciplinada. Então, você que tem um timezinho comercial, você tem uma pessoa que vende bem, o porquê que você não cola o seu vendedor nela? Você vai estar nivelando o seu time com quem vende. Porque se você não fizer isso, o Neto que chega novo na empresa, ele vai colar com quem é mais gente boa. E quem é mais gente boa, não necessariamente é o que mais vende. O que mais vende é o mais disciplinado. E se você não direciona-lo, você vai nivelar ele com quem é mediano. Com quem está de papinho. Lembra da frase que você é a média das cinco pessoas à sua volta? Se você... Seus cinco melhores... Não são melhores amigos, tá? São as cinco pessoas que você mais convive. Se você mais convive com pessoas que vão no bar, você vai no bar. Se você mais convive com pessoas que treinam na academia, você vai na academia. Se você mais convive com pessoas que investem, você vai investir. Se você mais convive com os melhores vendedores, você vai vender. Agora, se você mais convive com as pessoas que são medianas, você vai se nivelar por elas. Ah, neto, mas eu sou foda. E os outros são... Tem isso, né? Eu sou melhor. A gente se sente melhor internamente. Você sabe disso. A gente se sente... Ah, eu vou subir eles. Não, viu? Você vai descer no nível deles. As pessoas te sugam. Você desce. Você tem que ser... Tem que estar com gente que te nivela para cima, não para baixo. Então, por que você não cola esse vendedor na empresa? Por que você não cola nele? Por que você não cola o seu time nele? Ah, neto, mas vai atrapalhar a minha melhor vendedora. Não é para ficar atrapalhando. É para ver o que ela faz. Senta do lado. Vê o que ela faz. Faz visita junto. Os meus melhores vendedores foram comigo nas visitas. Falam como eu falo. O vendedor meu, o Zé Eduardo, ele foi no cliente esses dias atrás. E eu falei para ele, você vai no cliente, você não vai dar um real desconto. Se o cliente falar que não vai fechar, você vai levantar. E vai sair. Ele levantou e saiu. Aí ele mandou o áudio. Falei, neto, eu levantei isso aí. Falei, e aí? Ele me chamou de volta e fechou. Falei, eu estou falando. Tem que fazer. Mas por quê? Porque o cara treinou, foi treinado e fez o que o melhor vendedor faz. A neto, mas eu não sou o melhor vendedor. Então você não vai botar o cara do seu lado. É nivelar ele com quem vende bem. Lá na SolarPP tem duas Francieles lá. Eu tive na SolarPP semana passada na imersão. São duas vendedoras. Cada uma vende um milhão por mês. Vende 50 projetos por mês. Cada uma. As outras vendedoras ficam acompanhando como ela faz. A média dos vendedores é para nivelar a casa com quem vende mais, não com quem vende menos. Então por que vocês não fazem isso? Entendeu? E quanto que você se dedica a estudo? Quantos cursos você fez? Ah, neto, meu patrão não paga curso para mim, mas não precisa pagar para você, cara. Paga você, para você. Invista em você. Compre livros, faça treinamento, pague treinamento. Eu vou fazer, hoje está tendo o Sales Club lá em São Paulo, que é do Thiago Concer. Eu já paguei o negócio lá e eu estou aqui falando com vocês aqui sem ganhar nada, tá, gente? Eu estou aqui sem ganhar nada. Eu não ganho nada para estar aqui. Eu faço isso aqui porque eu descobri um propósito meu de compartilhar as coisas que eu já passei. Simples assim. Quem me conhece sabe no Instagram lá. Eu sou super acessível, falo com todo mundo porque eu sou leonino, eu amo um palco. Mas eu gosto de compartilhar o que eu passei. Esse é o negócio. Então eu estou aqui sem ganhar nada. Eu podia estar lá no Sales Club, custa 14 mil reais o curso. 14 mil reais o curso. Eu estou investindo no meu conhecimento. Por que vocês não investem? Quantos cursos você faz? Quantos livros? Quantas palestras? Quantos treinamentos? Quanto você se dedica a estudar? O papo é muito sério. Muito sério. E eu vou falar bem direto agora com vocês. Muito sério. É muito fácil você pensar que tem alguma coisa que com muito pouco esforço vai fazer com que você conquiste algo que tanto sonhou. tem uma loja da Porsche aqui. É muito fácil você falar que vai ser fácil você comprar uma Porsche. É muito fácil. É muito superficial. Vocês entendem o quão profundo é isso? É vocês estarem aqui e achar que vocês vão ficar ricos no solar sem se dedicar sem estudar sem passar por todos os problemas todos os treinamentos se capacitar cada vez mais melhorar processo melhorar técnica cada mês vai se ferrar em instalação é tudo aprendizado exige muito esforço muito esforço Minha opinião vocês pensarem desse jeito é burrice vocês acharem que vai ser fácil pessoal a gente acha faz a primeira venda lá fez uma venda acertou lá orçou errado porque quando é a primeira venda geralmente você orça errado você não sabe orçar aí você jogou um preço lá para cima o cliente é seu amigo você gerou conexão é bom vendedor vendeu e aí você ganhou dinheiro você fala vou ficar rico com essa porra nada vem fácil gente você pensar isso burrice é burrice é por isso que tem tanta gente que precisa de motivação por que as pessoas precisam de motivação porque ela fica se enganando tanto tempo que chega uma hora que ela precisa de motivação ela precisa de tapinha nas costas mas ela não faz o que precisa ser feito ah neto eu não estou vendendo beleza neto beleza o que você está fazendo que curso que você fez que treinamento você assistiu quantas ligações você está fazendo ah não eu não estou ligando porque eu não consigo vender cara é o contrário eu tenho que ligar para treinar lembra do o Lincoln falou aqui o role play pru pru toca lá opa tudo bem como é que você está faz teste treina 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 é uma frase que eu gosto muito é naquilo que você foca expande se você quer ficar emagrecer foca na dieta quer ficar forte foca no treino quer que o seu relacionamento dê certo foque no seu relacionamento quer guardar dinheiro foque em economizar naquilo que você foca expande você quer aprender a vender foca em aprender a vender foca em estudar exige dedicação exige esforço esforço a vida não é sobre motivação não o papo aqui não é de motivação o que eu estou falando para vocês aqui é para falar para mexer com vocês aqui na emocional de vocês não é para falar que vocês tem que se motivar amanhã vocês esqueceram o que eu falei segunda-feira quem que é o neto o que que ele falou na palestra já esqueci ah ele falou um negócio lá do do moleque volta que eu sou moleque não sei o que só acabou isso é motivação é uma coisa que ela ó a vida não é de motivação não o papo de vida é disciplina as pessoas tem que ser disciplinadas é aqui que está o negócio nem todo dia você está motivado você tem que aprender a ter disciplina quem tem resultado é disciplinado faz o que precisa ser feito eu tenho a meta para bater a pessoa que tem a meta para bater que ela sabe que ela vende tanto por mês que ela tem que fazer tantas ligações ela vai fazer o que ela tem que fazer para atingir o compromisso tem uma frase que eu postei esses dias atrás que mudou o meu jeito de pensar eu posso ensinar tudo para vocês tudo posso ensinar vocês a vender ensinar vocês a instalar ensinar vocês a abrir empresa ensinar vocês a fazer reels tiktok para fazer concreto valeta tudo eu ensino tudo vocês eu não consigo ensinar vocês a se importar se vocês não se importarem com o resultado de vocês vocês não vão chegar a lugar nenhum e isso é ter disciplina isso é ser disciplinado fazer o que precisa ser feito eu gosto de ir na academia você acha que eu gosto de levantar cedo para ir na academia ninguém gosta você acha que eu gosto de fazer 50 propósitos por dia ninguém gosta é chato mas eu faço porque precisa ser feito e a pessoa que tem resultado na vida ela faz porque precisa ser feito disciplina você tem que ser disciplinado para estudar para se organizar para melhorar para treinar para conhecer o teu negócio para fazer contato para fazer curso você tem que ser disciplinado isso aí tem que ser uma mentalidade sua é uma mentalidade disciplinada é você buscar constantemente conhecimento constantemente é seguir pessoas no Instagram que te agregam alguma coisa que te ensinam alguma coisa e você aplica aquilo não adianta você ler as coisas e não aplicar aí eu vou contar a história do meu vendedor Vitão o Vitão chegou para mim outro dia e falou assim mas neto eu sou disciplinado eu faço tudo o que você fala para eu fazer eu assisto tudo o que você posta eu fiz o treinamento lá também onde você faz no Tiago Concer eu li todos os livros que você leu eu fiz todos os cursos que você fez eu comecei no celular faz dois anos um ano e eu consigo eu estou aqui e parece que não vai eu estou me dedicando eu estou estudando eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer mas parece que o negócio não vai o negócio não vai o que eu estou fazendo de errado neto pelo amor de Deus o que eu falei nada apenas continue olha essa frase há uma enorme diferença entre você estar fazendo a coisa errada e não ter feito a coisa certa por tempo suficiente apenas continue simples esse é o segredo você está fazendo tudo certo vocês estão aqui vocês estão aprendendo vocês aprenderam como conversar com o cliente como fazer conexão começou a fazer na empresa viu que o Lincoln ensinou viu que o Douglas ensinou cara estão fazendo tudo certo calma vai chegar uma hora conhecimento vocês estão aprendendo agora sobre solar vai aumentando vai aumentando vai aumentando cada vez vocês vão estar aprendendo uma coisa nova fazendo curso fazendo curso daqui a pouco vocês estão imbatíveis imbatíveis protejam o seu entusiasmo vocês estão saindo aqui vocês estão energizados tudo o que eu falei vai mexer com a cabeça de vocês aqui sejam disciplinados mantenham esse entusiasmo carreguem com vocês mantenham esse fogo de aprendizado para vocês aplicarem no dia a dia de vocês é assim que vocês vão conseguir ter sucesso na adversidade uns desistem enquanto outros batem recordes muito obrigado gente obrigado gente tchau tchau